Aqui, pessoal, é a Casa Batló do Gaudí, é um monumento histórico, então a gente vê que tem muita gente aqui, inclusive a Ellen, a patroa professora também, aqui os prédios, não sei o nome desse passeio aqui, dessa avenida, mas tem muito turista de todos os lugares, Índia, China, Japão, e qual que é o lance da Casa Batló? Primeiro que ela é chamada de Casa de Pedra, porque ela é toda feita de pedra, esculpida na pedra, então todo esse trabalho aqui não é fácil, e pedras pesadas e duras, porque você pode perceber, você tem as colunas aí, que sustentam a casa inteira, 35 euros para entrar na casa, dentro diz que é muito bonita, a mesma ideia, essas fachadas aqui em pedra, vou afastar um pouquinho, as sacadas também, elas têm ideia de máscaras, se você parar para pensar, as sacadas e as marquises, elas têm cara de máscaras venezianas, você percebeu ali? Vou distanciar um pouquinho aqui, dentro tem um lustre muito bonito, mas a gente não sei se eu vou conseguir entrar, a mesma ideia dessa arquitetura, que dá uma ideia de gótico, então lá dentro é bem grande, dá para você ver aqui, vou subindo mais lá, muito bonito, aquela mesma ideia da cerâmica do Gaudí, cerâmica talvez de reuso, nesse caso aqui, como foi uma casa de um cara muito rico, que ele fez aqui nessa calha importante, aqui provavelmente ele não tenha, mas a representatividade do Gaudí é clássica, ele tem uma identidade muito, muito própria, principalmente por esse trabalho na pedra, e essa quantidade de, essa forma orgânica de lidar com a natureza, de lidar com a escultura, nessas pedras maciças, essas colunas em forma de ossos, ou de caules, de troncos, as conexões são muito legais, essa conexão meio que natural, forjada no equilíbrio mesmo, não só na ideia da concretude, da segurança, mas na ideia de equilíbrio. Ali as marquises, as sacadinhas das janelas, as sacadas com essas formas, máscaras venezianas, como eu disse para vocês, e aqui a gente tem um pouquinho do Gaudí, que é uma identidade única, do lado também tem um prédio muito bonito, você vê que já é mais clássico, e o Gaudí, se você olhar, assim como a Sagrada Família, é irrepreensível que a qualidade estética é incomparável. Vou abrir um pouco mais aqui o ângulo de visão para vocês, muito turista aqui, tem que tomar cuidado para não ser atropelado. Aí você vê a discrepância de arquitetura do estilo de pedra único do Gaudí mesmo, desse grande arquiteto catalão, que é um cara aqui muito importante para o turismo, para a arte, cultura e história de Barcelona. Então o pessoal está aí, Casa Bató de Gaudí, muito emocionante estar por aqui, vendo isso nesse local tão especial, tão histórico, e vendo uma demonstração de arte, cultura e analogia com a natureza tão forte quanto o Gaudí. Beleza, pessoal? Aqui é o canal Teoliteras, professor Romulo, um abraço para todo mundo.